Voltamos ao vivo a Belo Horizonte com a participação na coletiva do ministro Paulo Sérgio Passos. Acompanhe. Ele vai envolver a construção de cerca de 12 passagens inferiores, 18 viadutos, vias laterais em toda a extensão do anel. Isso vai significar um bom disciplinamento e separação do tráfego de curta distância, das pessoas que moram nas áreas adjacentes ou que têm algum interesse nas áreas adjacentes do anel. Reservando o eixo principal para aqueles veículos que têm as destinações de mais longo percurso. Nós vamos alargar viadutos, porque hoje o que ocorre, nós temos três faixas de cada lado e chegamos nos viadutos, nós temos pontos de congestionamento e de estrangulamento. Isso vai ser alargado. Nós vamos trocar a pavimentação desses 27 quilômetros. Em vez de pavimentação à base de concreto betuminoso, chamado pavimento flexível, nós vamos trocar por pavimento de concreto de cimento, placas de concreto de cimento. Isso dá uma condição de manutenção e de preservação do pavimento muito melhor do que aquela que ocorre com os pavimentos flexíveis. Fizemos uma parceria com o Estado de Minas Gerais. Já há alguns meses, as nossas equipes vêm tratando o assunto, até mesmo para o desenvolvimento do termo de referência que vai ser utilizado para a licitação do projeto. Isso já vai acontecer logo, porque essas tratativas já vêm se verificando. E o Estado de Minas Gerais será o responsável pelo desenvolvimento do projeto, assim como pela construção da obra. O que é que há de importante nisso aqui, nessa parceria? Como nós estamos falando de uma obra que é tipicamente urbana, o Estado tem uma presença local, tem uma capacidade de articulação, de coordenação, de relacionamento com os diversos agentes que possam de alguma forma interferir, por exemplo, as empresas prestadoras de serviços públicos. E isso faz com que essa obra, sendo tocada pelo Estado, possa se desenvolver em uma condição que seria até muito mais favorável do que se ela fosse desenvolvida pelo governo federal. Em setembro, o que eu mencionei, que a licitação estaria na rua, é outra coisa. Independentemente do Anel, que vai estar, a partir de agora, sob a responsabilidade do Estado de Minas Gerais, o que eu disse foi que nós tínhamos uma obra que tem uma conexão e uma relação muito direta com isso que nós estamos fazendo, que é a duplicação da BR-381. A partir da Cristiano Machado em diante, ali já é 381. E o que é que vai acontecer com a 381? O DENIT, o general Frasch, está aqui ao meu lado, tem trabalhado incessantemente na finalização dos projetos, conversando, discutindo com as empresas projetistas, consultoras, para que até agora, final de junho, começo de julho, os projetos se concluam e nós possamos, até setembro, provavelmente, final de agosto, começo de setembro, já estar publicando os editais de obra da duplicação da 381. Ministro, desde que o Montese era diretor do DENIT, já tinha projeto de novo anel. Qual a garantia de que agora isso sai mesmo? Como? Desde que o Montese era diretor do DENIT, há 10 anos mais ou menos, já tinha projeto, inclusive, do novo anel. Qual a garantia de que agora esse dinheiro sai? Veja, nós já tivemos em outras oportunidades até, projetos que foram oferecidos e que, na verdade, eram projetos que tinham deficiências, tinham insuficiências. Por exemplo, um projeto anterior, ele tinha algumas deficiências de sondagem, ele tinha deficiências de topografia, ele tinha deficiências porque não contemplava a conexão e articulação com a BR-040 e vocês sabem o que é que isso significa para uma obra dela. Tudo isto, tudo isto, o governo de Minas Gerais está aqui presente, aqui ao meu lado, o secretário Carlos Melles está aqui presente, o diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodais de Minas Gerais, levarão a cabo com todo o cuidado, com todo o critério, para que não escape absolutamente nada que seja importante e necessário para a Grande Belo Horizonte. Hoje nós tivemos, antes de vir para este evento aqui, visitando uma obra, que é a obra chamada obra da Travessia de Belo Horizonte. Ela vai do Horto até General Carneiro, em Sabará. São cerca de 8,3, o traçado antigo é um pouco mais de 9 quilômetros e com a correção de traçado, 8,3 quilômetros. Sabem o que é que isso significa? Isso significa um investimento de 520 milhões de reais. Qual é a importância desse investimento? A importância dele é fazer a retificação de traçado da ferrovia na área urbana, com a duplicação da ferrovia. Além disso, a construção de vias laterais, a construção de viadutos, a urbanização e aumento de capacidade de avenidas e de ruas, a construção de um parque que vai beneficiar a população. E diga-se de passagem, esta é uma obra que vai beneficiar, direto ou indiretamente, cerca de 250 mil pessoas. E por que essa obra está sendo executada agora? Ela nasce de um acordo feito na década de 90, entre a Vale com a Rede Ferroviária Federal. E nós conseguimos, isso não tinha sido executado até recentemente, nós conseguimos fazer os entendimentos com a Vale, para que disso resultasse a decisão de fazer essa obra. Que é uma obra que atende ao transporte ferroviário de cargas e é uma obra que atende à população de 250 mil pessoas que eu mencionei. Vamos falar aqui claramente. Eu falei, e de fato está na nossa agenda, o Anel de Belo Horizonte, a 381, e falei do Tramo Sul do Contorno de Belo Horizonte. Essa é uma outra obra que vai custar quase 500 milhões. O que é que ocorre com essa obra, essa do Contorno Sul? Nós já vamos publicar, na quinta-feira, o edital do projeto executivo. No Tramo Norte, os senhores viram, a presidenta fez um entendimento com o governo do Estado, e o governo do Estado vai receber o Tramo Norte para fazer uma PPP. Tramo Leste, o prefeito de Belo Horizonte, o prefeito Lacerda, já me disponibilizou, estou aqui com o pendrive, já com o que existe de avaliação em relação ao Tramo Leste. Para quê? Para que nós possamos imediatamente desenvolver, articuladamente, o projeto do Tramo Leste. Então, o que é que o governo federal vai fazer? Nós vamos fazer o Tramo Sul, nós vamos fazer o Tramo Leste, o governo do Estado vai cuidar de fazer o Tramo Norte, e o governo do Estado vai cuidar de fazer o Anel. É óbvio, como nós estamos falando de obras que são complexas, e nós estamos correndo para que esses projetos fiquem prontos logo, concluído esse projeto, é licitação para fazer a obra. E, naturalmente, a depender da complexidade de cada uma, um tempo maior ou menor. Vou lhe dizer, por exemplo, o projeto vai dizer, porque você tem que desenvolver o projeto, e o projeto é que vai dar a possibilidade, pela quantidade de intervenções, pela complexidade das intervenções, é ele que vai dizer o tempo que você vai levar. O que nós queremos é que isso possa avançar, e avançar dentro desse entendimento, dentro dessa parceria, que aqui a nossa presidenta teve a oportunidade de mencionar, para que a gente possa ganhar o máximo em termos de eficiência para concluir isso aí. O início das obras. Na 381, a gente colocando setembro, começo do ano, a gente já vai estar com obra na 381. Isso. O anel, aí nós vamos ter, o governo do estado vai desenvolver o projeto, para depois, então, pensarmos em óbvio. Obrigado a vocês. E você acompanhou a entrevista coletiva com o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, em Minas Gerais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E aí a TV do Governo Federal. E aí Legenda Adriana Zanotto